Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do desafio Hardcore Plus acabei de ver um ovo saindo aqui olha ele indo embora olha como vai eu tenho ovo de mucura de pedra aqui também mucuransia mucuransia é GG né entendeu o que falar vamos lá que que eu preciso aqui agora vamos parar aqui por enquanto a produção de pacu né deixa eu tirar o não permitir mais o uso manual aqui eu não quero tirar a entrega tá que são as sementes acho que caem no chão cai para cima não lembro não quero arriscar das sementes caírem no chão deixa eles comer o que tem aí enquanto isso vai subir nisso aqui ó já começou o plantio fogo já dos cogumelos né já tem alguns plantados ali e agora com essa temperatura bonita que nós temos aqui eu já posso usar tranquilo aqui dentro o chumbo né eu preciso dar só uma ajeitada aqui ó nessa entrada de água salgada é porque essa água salgada aqui eu não quero ela tem que ser filtrada essa água salgada ali embaixo ó essa água salgada então inclusive ela vai sair daqui já que aconteceu aqui acabou tá dormente né é tá dormente ficou dormente já mas de qualquer maneira ele vai voltar em algum momento né eu vou manter esse cara aqui temperatura 64 poderia trazer essa água já para cá né e ela entraria aqui ó tá vamos fazer o seguinte ó eu tenho mais e é só para tirar isso aqui daqui que eu tô falando tá para tirar esses dois esse alinizador daqui e passar lá para baixo então toda essa área aqui é ficaria limpa de novo é a água que por eu tá por sendo produzida aqui já tá tudo certo ela já tá vindo direto para cá para células né então esse cara aqui ele é responsável por manter a minha produção de hidrogênio aqui quase que incessante e vamos fazer a área dos cogumelos agora né agora que dá para fazer com o chumbo vou fazer tudo de chumbo é isso aqui eu vou é que eu não quero fazer de cobre não porque senão depois vai vai dar problema vem cá desconstruir vem boa zoopi zoopi é brabo pô aí pronto agora vamos refazer isso aqui agora eu vou fazer um alto coletor de chumbo que vai ficar aqui no meio eu coloquei quatro de altura né então eu posso já colocar nessa altura aqui ó dessa forma aí eu tiro isso aqui e aqui eu faço eletricidade também de chumbo que vai passar em algum momento por aqui e assim tá bom e aqui vai descer até aqui e aqui também tá no meio aqui não né tá errado é um para trás aqui ó até aqui aí vai mais um alto coletor aqui carregador de transporte aqui bom eu vou fazer na mão aqui aqui mesmo que não vai dar tanto trabalho assim então aqui é só puxar aqui puxa aqui um carregador de transporte para cada e eu puxo só a parte elétrica né e aqui e aqui e aqui e aqui isso é para não ficar parado aqui tá os a comida ah certo esse carregador aqui e minério de alumínio também vem para cá acho que esfriou demais aqui e rapaz esfriou demais já e eu e calplicar aqui isso aqui desce para cá de volta pronto eu tirei a garrafinha daqui que acho que já tô levando petróleo para cá né e esse oxigênio vai embora tá em algum momento ele vai acabar saindo daqui tá aumentando a pressão aqui mas tá de Buenas deixa eu só continuar aqui com a parte elétrica certo tudo ligadinho ainda vai mais um aqui embaixo vai ficar mais ou menos assim ó porque aqui ainda tem a retirada né não é só isso por isso que eu tava esperando vai você aqui o carregador de transporte pode ficar aqui e deixa eu ver como é que eu faço aqui e dá para pôr assim talvez é dá para pôr assim ó opa até aqui só será que sai mais barato puxar para cá ou puxar outro daqui para cá vai assim mesmo aí o auto coletor pega aqui acho que eu ainda não tenho eu tenho carregador de transporte já né ou receptáculo quer dizer é que o receptáculo é uma pesquisa depois e aí aqui ó vai um receptáculo para cada um tô fazendo de amálgama de ouro porque pode ser de cobre dessa forma né aí agora os autocoletores dessa forma depois só configura o receptáculo não precisa de energia acho que é isso né e aí depois eu já faço a saída daqui ó já vamos providenciar a saída já disso aqui ó porque isso aqui tem que subir e entregar opa entregar aqui a enquanto isso deixa eu ir atrás de barrela para voltar a produzir é alface agora eles não comem mais alface cru eles também não vão comer peixe cru também não vou comer peixe cozido é pode voltar a comer chapa mista voltar comer não né pode comer chapa mas porquê porque o velho ele só aceita um tipo de comida diferente né inclusive quanto tá aqui para o velho 118 aqui já deu 120 Puxa 92% vamos colocar aqui um vaso né um vaso suspenso olha os vasinhos do decor pack ó vaso de urânio vaso da um monte de vaso vamos colocar esse aqui da toupeira acho que isso é o suficiente hein e aí eu preciso entregar para ele mais duas comidas qualidade 4 ainda uma eu já entreguei que é a chapa mista olha lá terminou ó deu certinho ó sucesso ok o eremito sentiu em casa ele rabiscou uma nota de agradecimento do verso de um velho cartão de férias então completo a decoração luzes e bater na porta agora só falta entregar mais dois tipos de comida qualidade 4 para ele esse velho é nojento bicho vamos atrás de barrela aqui ó só que eu quero liberar essa barrela por aqui assim ó eu aproveito esse airlock aqui ó acho que eu vou ir nessa altura aqui bom eu posso ir por aqui também né apesar que eu tirei aqui a descida mas dá para ir por aqui também ó vou pelos dois lados que aí eu acesso toda essa barrela aqui agora chegou a hora de derrubar a barrela escava aqui escava aqui escava aqui o ed tem trabalho agora hein e aqui ele não consegue passar pronto agora consegue olha aí onde ele já está nossa o tanto de alga aqui será que não dá para nada isso aqui né que escavar isso aqui vai dar o que uns 20 quilos ah eu tenho que tirar da receita dos consumíveis deles também omelete omelete também não é para comer mais não porque o omelete é receita da receita da da comida nova aqui né a quiche de cogumelo vai alface, cogumelo frito e omelete então é só fazer omelete o alface vai sair coisa linda hein comida 6.400 calorias qualidade 5 é brabo aí aqui ó vocês me perguntam Marcelo por que que ainda ficou um espacinho na lateral então muito simples responder essa pergunta coloca aqui um bloquinho de cada e aqui galera aí vai repor a esfregada da lagalarta importantíssimo temperatura aqui dentro ok esse cara aqui está em dormência ele volta ainda em 30 ciclos então está de boa eu tenho que isolar essa sala 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 caramba eu tinha que colocar no canto né porque isso aqui vai identificar como uma sala só tudo acho que eu errei errei no tamanho da sala eu esqueci completamente que ele vai encarar isso aqui tudo como uma sala só e aí depois eu não consegui deixar automático trazer as lagalarta pra cá desse jeito só se eu colocasse portas aqui no meio e aí eu não precisaria de 2 pontos de soltura eu precisaria de um só né meti a escotilha mecanizada aqui ó só faltou desconstruir aqui em cima ele precisa de energia só ficar mais rápido quanto eu tenho de limo disponível já deixa eu ver 25 toneladas é cogumelo pra cacete hein ó eu acho que já só tem dióxido de carbono aqui embaixo hein acho que já foi ó aí ó entupido de dióxido de carbono aqui agora eu preciso de uma garrafinha de petróleo pior que eu acho que eu joguei todas já aqui ó só que não tem nenhuma vacilando mais aqui ó traz ela pra cá como é que tá aqui a situação dentro da cápsula vamos ver estamos falando aqui atualmente de um vidro a 160 graus tá a 103 graus ainda o minério de urânio ele tem que chegar a 132 133 vai esperar mais um pouco ainda beleza tá frio aqui tá tranquilo vou deixar rolar então agora que eu já tenho mais moral através de comida já tá tudo mais tranquilo o que que eu posso fazer o gabriel ele é nosso responsável pela construção certo então agora o gabriel também vai ser engenheiro mecatrônico agora ele vai poder construir também opa dei chapéu errado pra ele quem era o outro construtor é o joey né é o joey mas ele tá então pode também agora eu tenho 3 engenheiros mecatrônico na base e aí agora vai acelerar bastante o processo dessas construções aqui ó oh cara esqueci do chapéu do joey aí e aqui agora eu copio as configurações desse ponto de soltura aqui e colo aqui mas na verdade não são duas criaturas agora eu vou deixar 3 né 3 lagalarta aqui acho que é o suficiente deixa eu ver se já voltou meu viveiro aqui voltou voltou tem algum dos meus duplicantes que deveria tá fazendo o serviço de dar mais uns pontinhos aqui pro alex mas tem mais um quem era acho que é o pedro não é ó o gabriel também poderia já tá fazendo já serviço de pecuária pecuária 2 vou colocar pecuária e agricultura dele já que ele tem coração em tudo aqui ó já desce no máximo vou dar carregamento melhorado já pra todo mundo tá já tá na hora já de todo mundo ter carregamento melhorado pronto né por que que agora eu posso fazer isso porque agora eu melhorou subir a quantidade de moral que eu tenho na base liberou aqui a barrela deixa eu fazer um bloquinho aqui pra passar pra lá ou eu passo por aqui venho até aqui ó e aqui eu faço um esqueminha assim ó e aqui ele pode ir derrubando toda essa barrela na verdade aqui ó 2 de altura e aí mais 2 aqui e aí quando chegar aqui quebra isso aqui e aí eu vou pegando toda essa barrela aqui pra mim aqui ele consegue subir escava aqui escava aqui aí ó é o ed né cadê o nome cadê o nome do duplicante será que eu ah não tá aqui ó o gabriel ih rapaz o ed tá sem nome tesourar o ed aí tá vendo agora as coisas são construídas muito rápido agora essa parte de de automação porque os dois duplicantes são responsáveis por construção agora estão construindo de fato tudo né tudo que tem pra desconstruir eles estão construindo e aqui é a mesma coisa ó logística autocoletor aqui é quente né então vou colocar de ferro só que eu queria que pegasse todas mas eu fiz de um jeito aqui que não pega todas mas eu posso aumentar essa plantação depois estão fazendo manual mas não precisa se eu colocar aqui ó depois se eu aumentar essa plantação vai mais um aqui ó e aí um carregadorzinho de transporte aqui o trilho transportador até aqui entre os dois aqui vai um receptáculo ops aqui vai um receptáculo deitado e aqui vai outro carregador de transporte assim que aí vai levar esse material direto para carro eletricidade só nisso aqui né certo esse cara aqui ele vai receber todo o limo orgânico limo deixa eu só ligar a energia pra isso aqui ó essa última sala aqui ficou com ai caramba esqueci de abrir aqui o o petróleo mano eu trouxe pra cá e não abri a a garrafinha mas estão levando a garrafinha embora ficar de olho aqui agora aí já posso copiar as configurações já tá 3kg aqui já é o suficiente tá de de dióxido de carbono aqui dentro é o suficiente já não tem como sair o o limo sublimar tô esperando alguém pegar aí ó desconstruiu aqui cogumelo tá quase saindo coloco esse outro bloco aqui petróleo beleza tem energia passando aqui tem caramba ninguém vai fazer esse serviço impossível pegar é por isso que eles não estão indo lá ué tem uma coisa errada aqui gente por que que eles não conseguem pegar por que que não conseguem pegar aqui não tem problema não tá isso aqui usa pouquíssima energia eu posso até plugar nesse aqui ó por enquanto mano não é impossível pegar vou levar um duplicante até lá pra provar vem aqui aqui ó por que que é impossível pegar esse jogo tá me trolando ó lá ah não vou ver de novo vou colocar sub 10 agora aí o gabriel pegou a tarefa bugou aqui trouxe pra cá agora é só esvaziar pronto aí fiz o airlock aqui tá feito vou terminar as configurações aqui ó é esses armazenadores aqui tem que ser sub 8 para que ele leve pra cá isso aí ó vai carregar agora o limo aí o limo vai ir para os carregadores para os receptáculos e o autocoletor vai entregar beleza a parte da fertilização já tá automática certo agora a retirada do material daqui depois é comestível tudo que for comestível bate embora por aqui aqui e aqui e só pronto tá automatizado os cogumelos agora vamos fazer a parte aqui deixa eu ver aqui é 8 também porque esse aqui tem que tá uma cima né e aqui nós estamos falando de minério consumível barrela carregou e aqui é comestível também essa lagalarta aqui já poderia tá laçada já e aqui já pode começar já as esfregadas a prioridade do receptáculo de transporte se ele tiver no alcance ele tem que ser no mínimo a mesma do carregador de transporte tá que se não fica fazendo isso aqui ó tá vendo fica indo e levando então tem que colocar ele no mínimo na mesma prioridade ó beleza ó tá funcional também aqui ó já tá abastecendo tudo aqui ó o plantio continua daqui a pouco tá lotado de cogumelos aqui dentro agora vamos fazer a parte aqui do será que ele já tem o suficiente já de chumbo ficaria mais ou menos aqui ó ixi aqui precisa de três um aqui um aqui aqui e um aqui esse aqui pode ir um pro lado ficaria assim é deixa eu ver direitinho aqui porque esse aqui é pra levar embora esse aqui pode compartilhar com esses dois não, não ficou bom aqui não pelo menos quatro de espaço entre dois aqui ó senão eu não consigo colocar o receptáculo e o pelo menos dois de espaço é que essa plantação nem deveria ficar aqui né mas tudo bem aí ficaria assim ó um receptáculo aqui e um receptáculo aqui esse levaria a comida embora encaixaria ali embaixo ó então já chama pra cima pode ser né encaixa aqui saída de comida e a entrada do enxofre são os receptáculos e um carregador de transporte aqui ó essa água aqui né mano só pra molhar o pé bem aqui na esquininha aqui ó carregadorzinho de transporte aqui e receptáculos pra receber esse enxofre e aí aqui ele vem por baixo pra você pra você e pra você faltou o fio que eu posso plugar nesse sistema aqui ó sem problema nenhum essas coisas de automação tá carregador de transporte autocoletor e tal isso aí você pode plugar tudo num fio só sem problema dificilmente você vai conseguir bater essa essa quantidade agora aqui eu vou tirar uma foto de tudo não de nada só quero automação e estruturas e energia e aí eu copio daqui até aqui um aqui e um aqui só esse bloco aqui que não precisa né bom acho que essa altura eu já devo ter cogumelos disponíveis já tenho 58 mil cogumelo frito então só falta agora omelete preciso mudar o esquema aqui dos ovos de mucura esse refeitório aqui ele vai passar pra cá pra cima tirar essa água daqui essa limpeza aqui ó isso aqui é terra né pode desmontar tudo aqui pra omelete o certo mesmo é o ovo de pacu olha o tanto que já tem eu teria que ter um quebrador de ovos aqui em cima aqui ó acho que eu já tenho agora vidro suficiente né pra fazer os blocos de janela que eu ia fazer aqui mas dá pra fazer de assim ó esse moedor de tempero aqui provavelmente eu nem vou usar tá isso aí o problema é que o quebrador de ovos ele deveria estar no alcance desse aqui ó é verdade eu não pensei na cozinha no modelo pra utilizar já com omelete que é omelete não ia em receita né entrou agora eu vou quebrar alguns aqui só pra fazer ovo de pacu tropical vamos quebrar uns 20 já tem alface tá diminuindo o estresse ó tem alface já tem 4800 calorias beleza vai pouco alface cada receita talvez eu nem precise de tudo isso aqui de alface tá o alface ele vai bem pouquinho nas receitas ele é só um complemento deixa eu ver se já fizer não eu tô construindo ainda aqui a temperatura da base como é que tá na leitura de calor atual tá dessa forma aqui só esfriou desse jeito porque eu isolei né a área aqui da pesquisa aqui só porque eu isolei aqui vai puxar diversos enxofre o energizou ainda ah eu desliguei o peraí vamos ligar de volta o punil de vento tá desligado e o DJ Bo também tá desligado será que já dá pra ligar de volta vamos ver se piscar a eletricidade é porque eu sei que não dá ó aí faltou só uma coisa aqui ó é não copiou os trilhos do de cima eu tô com 74 toneladas agora de amálgama de ouro só que tá longe pra caramba né puxa aqui saída da amálgama de ouro e aqui duas entradas de enxofre tome olha aí bom aparentemente tá dando conta eu só vou aumentar o mínimo da bateria aqui pra 20 mas parece que tá tá tranquilo tem omelete na receita aqui né tem e aqui a quiche de cogumelo já tem já ilimitado e ilimitado ó lá já carregou até cogumelo frito omelete alface aqui já vai sair já uma quiche já deixa eu tirar essa quiche dos consumíveis que eu preciso mandar uma pro véio depois eu libero pra eles comerem aqui na base só ficar de olho aqui na fabricação botar 10 aqui pra alguém vir fabricar e eu ficar de olho ó enrolar de cogumelo também já dá pra fazer ó beleza quiche de cogumelo já tem disponível agora eu tiro ela das consumíveis deles volto isso aqui de novo aí pronto já dá até pra fazer enrolado de cogumelo né que é só alface e sem sem omelete né o enrolado de cogumelo é sem omelete ó já tem aqui ó comidinha nova na área ó essa já é da última penúltima atualização vamos trazer pro véio agora aqui uma quiche de cogumelo pra você véio se reclamar ah eu posso fazer o enrolado de cogumelo pra entregar a terceira comida pra ele né ó entregou vê comeu volta aqui pra subir normal e agora eu vou fazer o enrolado de cogumelo pra brinca aí pra eu entregar a terceira comida pra ele e o véio vem pra base com o stress baixando cada vez mais terminou? aí boa volta de novo aqui a prioridade deixa eu tirar o enrolado de cogumelo que ela é uma comida um pouco mais baixa a qualidade e aí traz pro véio peraí deixa eu esqueci de tirar aqui da receita aqui ó cadê o enrolado de cogumelo? aqui ó não é pra comer não enrolado de cogumelo selecionar sub 10 olha aí vamos trazer o véio pra base no finalzinho como é que tá aqui dentro? deixa eu ver ainda não derreteu mas tá no finalzinho ó tá 135 a temperatura mais 5 graus aí terminei mais um traço de história concluído ó lá o véio os esforços dos meus queridos duplicantes valeram a pena nosso recluso vizinho concordou em se juntar à colônia a única lembrança que ele insiste em trazer é uma caixa de ferramentas que embora enferrujada parece ter grande valor sentimental agora que ele está morando entre nós sua antiga casa pode ser desconstruída ou reaproveitada como depósito bem-vindo novo duplicante olha aí e quem foi? Rafael? e aí eu deixo o Rafael ou eu mudo ele pra pro meu nome? o que que vocês acham? tá? depois o Rafael pode entrar depois ainda tá? mas eu acho que o véio ele combina mais comigo aqui ó pronto tô idiota estou aí na base depois eu tenho que lembrar de tirar o nome do Rafael como já entraram na base senão ele não entra nunca mais mas tá aí tô na base o véio chegou e é isso aí galera finalizou o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou tô tchau Tchau, tchau.